Regra número 1. Vinho deve ser tomado em ocasiões especiais. 2. Corte cuidadosamente a cápsula. 3. Sempre segure a taça pela haste ou pela base. Pode servir. Uma das melhores coisas da vida é quebrar regras. Mas para ser desobediente, é preciso ser superior, como uma DEM. Eu quero mais. Alma DEM. O Vinho Desobediente.